Sabotagem sem massagem na mensagem Estou na resistência Sou de Emanjá Sou de Emanjá Macumbeira Foi que gritaram no meio da rua Quando eu passei de branco e turbante Na frente de uma igreja Cristo eu vou te dar um papo Esse teu povo tá chato Esse teu povo tá burro E se o inferno existe ele é assim Nas janelas os traçantes acham corpos pretos E o sangue das vielas Que os chocam mais Viáspora eterna nessa terra roubada Onde a cloroquia na mão do presidente É piada pronta Meus irmãos do Ilê e a tatedrada Já levaram e eu não vou me falar Se o bagulho fica errado Se o bagulho fica torto No pastor é pro terreiro que o povo corre Pra se curar Se o agulho vai na frente Vai cortando a demanda Dessas línguas que de merda não estancam É um país onde 15 milhões E leite condensado é normal O povo morre sem respirador A mata queima sem pudor Mas o que incomoda é o branco do irmão Na sexta-feira E pra tua tristeza E pra tua destreza Eu vou louvar os meus orixás Os meus budus e os meus inquisos Em praça pública sim Sendo resistência Do povo preto Da diáspora eterna Sendo a tal Bacu-beira Bacu-beira Dessas línguas que de merda não é o branco do irmão